Quiserem cantar junto? Vou dar a mão e me dou uma luva E se faz chover, com dois riscos tenho guarda-chuva Zumbinho de tinta, cai um pedacinho azul no papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, condonando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando no Havaí, Pequim, Omistão Pinto, pago, vela, branco e navegando Redando céu e mar, num beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Vamos a enganar, tudo em volta Colorindo com suas luzes A briscar, basta imaginar Que ele está partindo, serelinho Se a gente quiser Ele vai causar Numa folha qualquer Desenho, um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem, como a vida De uma América a outra Eu consigo passar um segundo Tira um simples compasso Um segundo eu faço um mundo O menino caminha e o caminhando chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro é um astronauta que tentamos pilotar Não tem tempo, nem verdade, nem tem hora De chegar, sem pedir licença Mudar nossas vidas E depois convidar a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela E um dia enfim O quê? Descolonirá 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal